Keisha Cole nasceu em outubro de 1981 na Califórnia, sua mãe é de origem africana e seu pai é italiano. A cantora é orfã de pai e sua mãe vive o dilema do vício das drogas, o que fez com que fosse adotada por outra família aos 0,4 anos de idade. A vertente musical é latente na família da cantora, além dela, seu irmão Sean Cole também é talentoso musicalmente e tem influências quando o assunto é R&D e hip-hop, o que ajudou o começo da carreira da cantora. Keisha tem inspirações nas cantoras Mary J, Glee Gbrandt e aos 12 anos já gravava com grandes nomes da música negra americana, como exemplo o MC Hammer. Além de ser inspirada na carreira de outras cantoras, Keisha busca inspiração nos seus relacionamentos amorosos e na vida dura da sua mãe para compor suas melodias, deixando assim suas músicas com uma mensagem mais pessoal. Em 2003, Keisha Cole foi chamada para compor uma faixa da trilha sonora do filme Get Up. Seu primeiro álbum, The Way It Is, foi lançado em junho de 2005 e recebeu disco de platina por suas vendas. Seu quarto single deste álbum foi a música Love, que alcançou a terceira posição nos charts de R&B e hip-hop dos Estados Unidos, além de ser o seu primeiro single a ficar entre as 20 posições do hot e senda billboard. Além de cantora e compositora, Keisha já participou de um reality show no ano de 2006, o qual recebeu o nome do seu primeiro álbum. Seu segundo álbum, Death Like You, foi lançado em setembro de 2007 e estreou na segunda posição no chart da Billboard pela vendagem de 281 mil cópias na semana de lançamento. O álbum recebeu o disco de platina pela marca de mais de 1.135.000 cópias em 7 de fevereiro de 2008. Com a parceria dupe, Didi, Keisha lança em 31 de janeiro de 2007, a música Last Night, o qual teve mais de 700 mil downloads nos Estados Unidos e vendeu mais de 87 mil cópias no Reino Unido. Last Night só foi lançada no Brasil em junho de 2007 e alcançou a primeira posição do Hot Chart sem Brasil em outubro deste mesmo ano, permanecendo por uma semana nessa posição.